Está em voga o dia que eu fui gravado em uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Deus abençoe o senhor. Masal, gente. Não é masal, é de gravar. Sacanagem. A gravação só com a atuação judicial, gravar o presidente, divulgar, e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo a minha parte, sabe?